Brisa, não se distraia, rapidez não garante chegada Viaja, mente, acalma, coração que diz, para Em alto mar é inevitável a tormenta, menos perder a fé e a integridade A honra é uma roupa velha esquecida na gaveta Por não combinar com tantas vaidades, protestam A corrupção tem sido demais, mas quantos devolvem o troco quando ele vem a mais? O olhar de quem julga é ligeiro, voraz, porém cego quando convém, de fato perspicaz Leve como a brisa, mas com firmeza em catapassada Com a certeza de deixar um legado e não pegadas Certo, a vida passa e a boa essência fica Virtudes brilham intensamente mesmo após a partida Vencer o deserto não é só questão de fé, é somar princípios Ela é o que te faz ser o que é Na alegria ou na dor a base permanece a mesma Não como um caráter que oscila conforme a direção que venta E a areia restante na ampulheta traduz com o importante a nossa persistência A resistência para não ceder ao mal Disfarçado de luz, mas seu intento é infernal Com a leveza de uma brisa, surpreenda Marque lugares por onde pisa Com sua essência, não se distraia Rapidez não garante chegada Viaja, mente e acalma, coração que dispara Coisa leve na dureza breve Vida que por aqui segue não Despreze limites da pista Placas de velocidade à vista Motorista, passo cinto, segue o trecho Atento ao parabrisa Retrovisor me avisa Que o que passou ficou pra trás Ainda que as taxas na jornada me cobram a mais Em paz na direção ligada ao que vem pela frente Rapidez constante gera multa e nasce acidente Parcelamento de imprudência dá pra se quitar Débito pendente alto, melhor ser pago à vista Crédito em lista de quem roda na chuva Desacelera que a fatura no final da reta é curva Eu nada pude em quem só me enfraqueceu Eu tudo posso e poderei em quem me fortaleceu Se o tempo fecha, céu aberto pra vida Meu sol da justiça não se põe Mas é pra quem acredita em Deus O pacificador na estrada nunca é bem-vindo Na avenida, mentira, verdadeiro será perseguido N-A-I-C-A-C-A-U Sente o peso da leveza e a brisa no refrão do Lucas Como a leveza de uma brisa Surpreenda, marque lugares por onde pisa Com sua essência, não se distraia Rapidez não garante chegada Viaja a mente e acalma o coração que dispara Como a leveza de uma brisa Surpreenda, marque lugares por onde pisa Com sua essência, não se distraia Rapidez não garante chegada Rapidez não garante chegada Viaja a mente e acalma o coração que dispara Com sua leveza de uma brisa Marque lugares por onde pisa Com sua leveza de uma brisa Marque lugares por onde pisa Com sua leveza de uma brisa Marque lugares por onde pisa Com sua leveza de uma brisa Marque lugares por onde pisa Amém. Amém.